Salve, salve galera, aqui quem fala é Valtinho e voltamos com a nossa gameplay de Resident Evil, partiu, vamos nessa Vamos lá, galera, pra quem estiver acompanhando os vídeos até aqui, se puder deixar um like no vídeo, compartilhar, se puder deixar seu comentário também, vai estar me ajudando bastante Dito isso, vamos nessa, capítulo 13 aqui, provavelmente a ilha já, vamos nessa, partiu Parece que você tem algo a dizer Eu tenho uma pergunta Mas acho que você não vai me responder Bracken City Sabe, depois do incidente, o mundo mudou Você salva uma pessoa e outras sem boi Acho que eu mudei também Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou Só acha que mudou Mas vai a pergunta Você mudou, Aida? Ou tá tentando me usar de novo? O que você acha? Chegamos Não pensa demais, bonitão Até mais É sempre assim É sempre assim Ué, não rolou a... A frase do Leon? Vamos lá Vamos lá Cráudio Cráudio O Cráuser Melhor passar longe Melhor passar longe Tem que correr Que engraçado Engraçado Você vê que tipo O cenário Opa O cenário é o mesmo, mas Tá diferente Vamos ver Segundo clássico aqui Tinha um tesouro Segundo clássico aqui Tinha Seu É Seu Seu É Seu Seu Ah, mais um túmulo de um Sadler. Oh, meu parceiro. Arranjei mercadoria que deve te interessar. Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Vamos a... Ah, Killer7 aí, ó. O custo-benefício é excelente. A maletinha nova. Quanto maior, melhor, como dizem. Ou eu achava quando era mais novo. Vou dar uma colocando os pingos nos is. É, não vá acabar morrendo, hein? Peraí. Oxi. Deu mais aqui. Hum... Vamos ver aqui. Ó, isso aqui é bom. Mapa do tesouro. Que é uma coleção de bugigangas estranho. Achado não é roubado. É o que eu digo. Aí... Ah, isso aqui eu não vou usar mais. Pode vender. Itens valiosos não servem pra nada no túmulo. Estranho! Oh, isso aí vale uma nota comigo, é. Obrigado. Sinceramente, essa poderia ser sua única arma. Nem sempre tenho isso em estoque estranho. Suas armas estão em boas mãos, parceiro. Eu ajeito tudo. Posso ajudar... Gol de sempre. Certo. Killer7. Certo. Killer7. Coisinha? Acho. Deixa eu dar um save aqui, básico, né? Ó. Ó, o bom dos mapas tesouro, ó. Tem um... Eu sabia que tinha, ó. Ó, mano, você vai só fazer aqui. Está cansado, ó... Para mim sei. Ele tinha... Ele. Era bom. Soledadon. Trio. Ele. Poderá... Trying... ... Ah, não desativa. Espera aí. Onde que vai estar esse tesouro, jogo? Ó, 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 ó. Viu ali? Ó, ó, ó. Tem alguém aqui em cima. Vamos ver aqui já. E aí, atrasaremos! 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 Ai! Oh, 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 oh! Parabéns. Parabéns! Calma aí merda O que é isso? O que é isso? Tem bicho ainda O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?